Bora escolher uma corrida, galerinha Vai demais, show Qual é a pista mais legal aí, hein? Tem bastante pista, hein, galerinha Eu vou nessa aqui, eu gosto dessa aqui, ó Pista de areia Bora, 3, 2, 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já saí no nitro, cê é louco Ó, a Everest tá ali na frente, hein, galerinha Ih, já deixou o Chase para trás Agora é a vez da Everest ficar pra trás, hein Tchau, nega Tchau, nega Eita bagaceira Eita bagaceira Tchau, minha filha Tá, pega Ai Tchau, tchau Toma os balãozinhos aí, fião Mais um, mais um Eita, pega É louco Toma Toma Mais nitro, fi Mais nitro Que ondo demais Ai, eu vou chegar em segundo, galera Toma Tchau Tchau Tchau, Zé Tchau, Zé Ah, não, ali é mentira Tem base, não Eita bagaceira Tá, pega Vai Vai Ai Ai, em segundo, mano Jogamos bem, hein Jogamos bem Mas eu quero chegar em primeiro, galerinha Vou recomeçar Vou recomeçar Porque eu quero ganhar em primeiro, mano Tá ligado Tchau, tchau Tchau, tchau Saímos bem, galerinha Esse bagulho do balãozinho do macho é o melhor que tem Você é louco Essa pista é bem pequena, galerinha Não, aqui eu tenho que ficar em primeiro aqui Tá doido Pega o furacão aí Tchau, Zé Tem uma voltinha aqui agora, galerinha Vou pegar o... Aí não, né Aí me lasca Tudo, mano Caraca Caraca Fiquei em último Essa foi pior que o outro, galera Bora escolher outra corrida agora, galerinha Agora vamos escolher outro Outro filhote Bora com o Chase Bora Coloquei três corridas Três pistas, hein, galerinha Difícil Coloquei difícil, não Coloquei fácil Bora Bora Bora, Raide Bora Meu filho Eita Pega Nitrão Zangado, hein Eita Pega De jeito Deixar todo mundo pra trás, meu irmão Bora Agora, meu filho Acelera Tchau, Zé Tá Pega Ih, esse Raide é zangado Maluco Vai Toma Sai da frente Meu filho Mano Mano Tchau Tem um tracker Ih, bagulho aqui Tá Disputado Mano Não peguei nenhum Caraca Tá indo pra onde, Raide? Não peguei nenhum Mas agora dá certo Tá Pega É Caraca Não é não Olha Como assim Tá moscando Aí no meio Tá Duda Não pode cair Eu mesmo Minha armadilha Tá Pegando É Demais E que é Agora Cê é Louco Sai Meu filho Sai Meu filho Desembaça Meu filho Ah, não Aí é sacana Ah, todo mundo Chegou no final Assim Não Nitro, pai Ah Ah Levei Chupa Primeirão Próxima corrida Galerinha Próxima Tá pego, já sai na frente Tá ligado Turbo, turbo Ah não Tá pego Eu me tocai na minha armadilha, meu Deus Tchau, Zé Sai, meu filho Sai, meu filho Mano, eu tenho que melhorar esse negócio aqui, hein Essa pista aqui eu tenho que melhorar, meu irmão Você é doido Tá, não, é sacanagem Não vem nenhum nitro Para, não vem nenhuma Aqui já era, galera Tô vendo nada, hein Tô vendo nada, hein Meu Deus do céu O que aconteceu Desembaça, seus doidos Não Em quinto, galera Embaçado Vamos para a última corrida, hein Tchau, tchau Você é louco Turbo X Vai aí, vai aí Espertão Então, uma outra Ah, meu Deus do céu O que você fez O que você fez aí, meu filho Tô em terceiro, hein Tô em terceiro, hein Galerinha Toma, turbo Pei Ah, tá de sacanagem, né Marchão Tá de sacanagem, né Marchão Caraca Deu ruim, hein Galerinha Ah, só vem esse furacão, mano Quero o nitro Ah, doido Quinto de novo Só ganhei uma Ah, ainda tem mais uma volta, galera É Ah, tá de sacanagem, né Chegar em segundo 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 Tem lógico eu ter pegado o negócio e ele não dá mais que eu não galera Fazei todo mundo Só a Everest que não Soltei um lixo ali, nem sei pra que serve Não tem nem base eu ter pegado o standtube É muito lento galerinha o carro Nossa o especial daquilo ali é bom O especial daquilo é bom Bom não Como é que eu bato ali Finalzinho galera Vamos lá 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 Tá pegando o que agora Vamos lá O pessoal desse cara é bom Vamos lá Essa pista aqui é mais grande hein galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quarto É Rock Você tá muito devagar Rock Vamos lá Já tem mais um Tinha uma pista Tinha uma pista hein Vamos lá Tinha uma pista Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Aí não. Eu soltei o treino nela e... Aí tá roubando, né, meu amigo? Eu soltei o treino nela e... E aí... E aí... Primeiríssimo! Levamos, hein? Parabéns pro Rock. Jogou demais, Rock. Rock jogou demais, galerinha. Podiozinho lá, ó. Podiozinho lá, ó. Qual o melhor filoide pra correr. Selecionar a corrida. Ah, selecionar a corrida. E aí... 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 Acelera, meu irmão, que agora é o bagulho que é valendo. Acelera, meu irmão, que agora é o bagulho que é valendo. Acelera, 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 o bagulho que é valendo. Doem quarto. Doem quarto. Acelera, o bagulho que é valendo. Acelera, o bagulho que é valendo. Vem, vem neném Vem passar, vem passar Passa não Aqui não passa não Ah, joguinha passar Passa não Você acha que vocês passaram aqui? Passa não Passa não Passa não Fica tudo aí atrás, viu? Porque aqui vocês não passaram não E eu quero chegar para o menos em segundo, viu? Vai chegar agora, hein? Toma Aí Toma 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 Ai meu Deus do céu Vai meu filho É galerinha Valeu Fui